Fala galerinha, tudo bem? O famoso fala galerinha do Brasil. Otacílio Gomes aqui falando, certo? Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, essa é minha filha Andressa. Quero desejar um feliz ano novo a todos. E quem não colocou já no papel, coloque no papel todos os objetivos de vocês no papel para quem cumpra em 2022. A gente não é político e só promete. A pior coisa, promete que as coisas da gente mesmo, no começo do ano... Quando está morrendo um ano, na verdade, e está começando outro, a gente promete que tudo no outro ano vai ser diferente e continua fazendo as mesmas coisas. Então vamos fazer tudo diferente para que o próximo ano seja diferente, não igual a esse que está morrendo hoje. Porque quando eu faço as mesmas coisas no outro dia que eu fiz no dia passado, vira a mesma coisa. Tchau e até o próximo ano. Tchau.